Como viver até os 100, segredo das zonas azuis, resumo do segundo episódio. Olha só, a Netflix lançou ao ar uma série muito interessante, se não me engano são quatro episódios, no segundo episódio eles tratam dos Adventistas de Loma Linda, uma série que fala sobre as quatro ou cinco regiões mais longevas do planeta, conhecidas como Blue Zones, ou Zonas Azuis, e uma dessas é justamente a Comunidade Adventista de Loma Linda, e aqui eles falam dos fatores, por que essas pessoas vivem mais, vivem tão bem, esse documentarista aí, esse jornalista, ele foi atrás dessas informações e então produziu essa série muito interessante, que vale a pena ser assistida e vale a pena colocar em prática as dicas que estão sendo passadas nessa série. O meu amigo, o doutor Ivan Stabinov, que é médico e colaborador da revista Vida e Saúde, ele assistiu a série e está disponibilizando, eu tenho publicado aqui no meu blog, é um resumo em tópicos de cada, daquilo que a série está mostrando ali. Então aqui está o resumo do segundo episódio, está aqui, já publiquei do primeiro também, e você pode então acompanhar esses destaques que esse médico tem feito com base na série da Netflix. Aqui também uma materinha sobre esse assunto, documentário da Netflix, destaque estilo de vida saudável adventista, e aqui está o trailer, o trailer oficial da série. Muito bom. Um documentário muito bem feito. E sabe, um detalhe que me chama a atenção, enquanto vemos aí muitos canais de ex-adventistas, de críticos da igreja adventista, caluniando a igreja, espalhando mentiras, como de que os adventistas creriam que a salvação é pela guarda dos mandamentos do sábado, adventistas têm os livros de Ellen White como uma segunda bíblia, tudo isso é mentira, tudo isso já inclusive refutei aqui no meu canal, juntamente com meus amigos Eleazar Domini, Sérgio Monteiro e Adriano Sicílio, estamos realizando uma nova série de lives com o título Em Defesa do Adventismo. Nós vamos refutar um por um desses argumentos que não se sustentam, e que na verdade colocam os seus defensores, aqueles que estão atacando, numa posição muito complicada, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e que o diabo é o acusador dos irmãos, então se essas pessoas estão fazendo acusações com base em mentiras, em calúnias, em fake news, para usar a expressão da moda, criando narrativas falsas, isso se identifica com o pai da mentira, e isso é muito sério. Um dos mandamentos da lei de Deus é justamente não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Então dizer essas coisas sobre a igreja adventista, sendo que ela não crê nisso, nessas acusações aí, nós cremos que a salvação é pela graça, unicamente, é mérito de Cristo, não nosso. Nós cremos que guardar os mandamentos de Deus é uma resposta de amor a um Deus que nos salvou, é um privilégio, na verdade, guardar os mandamentos de Deus com a ajuda dele. Nós não cremos que Ellen White e os textos dela constituem uma segunda Bíblia, ela mesma disse que não é, não é assim. A Bíblia, para nós adventistas, é a suprema regra de fé e prática. Nós aceitamos o sola do protestantismo, sola gratia, solos cristos, sola escritura, sola feed. Sim, nos pautamos por essa crença que compartilhamos com nossos irmãos protestantes. Então, ao passo que, por um lado, alguns têm criticado duramente a igreja adventista no sétimo dia, e eu não vejo isso como algo para se espantar, porque Apocalipse 12, 17 diz realmente que nos últimos dias Satanás estaria perseguindo o povo remanescente de Deus, a mulher e seus descendentes, o restinho ali, e também porque estamos numa campanha, em plena campanha de distribuição em massa, do livro Grande Conflito, em todo o planeta. Você acha que o inimigo ia deixar barato isso? De jeito nenhum. Não se atira pedra em cachorro morto, como diz esse pensamento de sociedade popular. Então é isso mesmo, esperado, é natural que haja perseguição, que haja críticas e tudo mais. Mas eu fico assim, maravilhado de ver que, enquanto alguns criticam, atiram pedras, caluniam, levantam falsos testemunhos, uma série secular, num canal de streaming também secular, está aí como pedras gritando, enaltecendo o estilo de vida, a crença dos adventistas. O sábado é mencionado aqui nessa série, inclusive, interessante, eles tratam assim de uma forma muito positiva das crenças adventistas e do estilo de vida do povo adventista. Então, enquanto alguns canais aí estão tentando deturpar, tentando atacar, Deus tem usado outros meios para destacar, enaltecer, abraçar, confortar e testemunhar. Essa série aqui eu entendo que é um testemunho moderno, são pedras gritando que há uma mensagem que realmente o mundo precisa ouvir. lindo isso, né? Louvado seja Deus pelo que ele tem feito por seu povo e que possamos orar por aqueles que têm atacado, atirado pedras, orar por aqueles que têm desvirtuado a verdade e calumniado, para que eles possam se arrepender enquanto ainda é tempo. Porque a Bíblia faz graves advertências, tem graves advertências com respeito aos mentirosos, por exemplo. Lá em Apocalipse diz que ficarão fora da santa cidade, entre outras pessoas, os mentirosos. Então cuidemos muito com isso. Fica aqui um apelo para aqueles que espalham mentiras. Tenham certeza do que falam antes de falar. E cuidado ao atacar com base nessas inverdades. Isso é algo muito sério. Obrigado. 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 Obrigado.